Olá pessoal, olha nós aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, a gente tem o nosso intérprete, o Jonatas, e vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Vamos agora para a aula de número 28 do sexto ano. Vou colocar minha apresentação. Então, assim como na aula anterior, nós vamos continuar aqui conversando sobre substâncias e misturas. E na aula anterior, a gente viu que as substâncias, elas possuem composição química e as propriedades físicas e químicas constantes, elas não se alteram, essa pressão e a temperatura, que são propriedades químicas dessas substâncias. E essas substâncias, que são chamadas simplesmente de substâncias ou substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Elas vão ser simples quando elas forem formadas por átomos de um mesmo elemento químico, como é o caso do gás hidrogênio, do gás oxigênio, do gás ozônio. Ou elas podem ser compostas quando elas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes, como é o caso da água, do gás carbônico e do cloreto de sódio. E a mistura, ela é constituída por duas ou mais substâncias ali juntas, onde cada uma dessas substâncias vai ser um constituinte daquela mistura. Então, essas misturas também podem ser classificadas como homogêneas ou heterogêneas. Elas vão ser homogêneas quando essas duas substâncias ou mais envolvidas nessa mistura, elas conseguirem ficar do mesmo jeito. A gente olha para aquele recipiente onde está essas duas substâncias e só enxerga uma coisa única, não vê diferença, não sabe onde está uma substância e onde está a outra. Como é o caso quando a gente mistura a água e o álcool, a água e o sal, a água e açúcar. O sal ou açúcar conseguem se dissolver ali na água e formam uma coisa só. A gente enxerga só uma coisa, a gente não vê onde está o açúcar e onde está a água, onde está o álcool, onde está a água. Já as misturas heterogêneas, quando a gente coloca essas substâncias ali no mesmo recipiente, a gente consegue ver a separação, onde está uma substância e onde está a outra, como é o caso da água e o óleo. Agora vamos continuar os nossos estudos por aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês dois exemplos. Nesse primeiro caso, a gente tem uma mistura com a água que está aqui embaixo e o óleo que está aqui em cima. Nesse caso, eu tenho uma mistura heterogênea, mas eu chamo ela de mistura heterogênea bifásica. Por quê? Porque eu consigo identificar duas fases aqui. Tem a primeira fase, que é o óleo, e a segunda fase, que é a água. Está dando uma diferença aqui no fundo, mas é só reflexo do óleo que está em cima. Porque aqui embaixo está a água e aqui em cima está o óleo. Já quando eu misturo areia, óleo e água, eu tenho uma mistura heterogênea trifásica, porque eu consigo enxergar três fases diferentes. Uma fase vai estar o óleo, na outra vai estar a água e aqui no fundo vai estar a areia. Então, mistura heterogênea bifásica, a gente consegue ver duas fases ali naquela mistura. Mistura heterogênea trifásica, a gente consegue ver três fases naquela mistura. E quando eu tenho quatro fases ou mais, aí eu chamo de mistura heterogênea polifásica. Agora vamos lá testar um pouquinho isso, brincar um pouquinho com essa história. Aqui eu trouxe três exemplos para vocês. Eu tenho um exemplo onde tem água, óleo e areia, que inclusive a gente acabou de ver. Eu tenho um segundo exemplo aqui, que é água mais sal. E o terceiro que tem vapor de água no recipiente, gelo e água mineral. E aí, nesses três casos, o que é que a gente tem? É mistura? É substância? O que é que está aí nesses exemplos? No primeiro exemplo, onde eu tenho água, óleo e areia, a gente tem uma mistura heterogênea. E além de ser heterogênea, ela é trifásica, como a gente acabou de ver. Quando eu tenho água mais sal, o sal consegue se dissolver completamente nessa água e a gente tem uma mistura homogênea. Eu não consigo identificar as fases diferentes aqui, tá? Uma coisa só. E nesse caso que eu tenho nessa vidraria aqui, vapor d'água, gelo e água mineral, nesse caso a gente tem uma substância simples. Por quê? Porque aqui, vapor d'água é água, o gelo também é água e a água mineral é água. Então, nos três casos aqui, a gente tem água, a mesma substância. Então, isso daqui é uma substância, substância composta. Está escrito simples aí, mas não é simples. Substância composta, né? Que é o H2O. A água é formada por hidrogênio e oxigênio. E por que, então, que eu consigo ver três coisas diferentes? Aí a gente fala que nessa substância aqui, a gente tem um sistema trifásico, porque a gente tem água nos três estados físicos, né? No estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. Mas é uma substância, não é uma mistura, porque eu só tenho uma substância aí, que é a própria água. Vamos lá ver esse videozinho para entender mais um pouco sobre misturas homogêneas. As misturas homogêneas, a gente também chama elas de solução. Vou colocar aqui para vocês. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson, e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre os tipos de misturas homogêneas e heterogêneas. Hoje, vamos falar um pouco mais sobre por que substâncias aparentemente somem das misturas homogêneas. Este efeito, o que dá a impressão que uma substância desaparece, chamamos de dissolução, que é o que fazemos quando efetuamos o ato de dissolver substâncias, normalmente sólidas, em líquidas. Vamos ver um exemplo. Quando jogamos uma pitada de sal de cozinha refinado em um copo com água, o efeito é como se o sal desaparecesse, quando na verdade ele só foi dissolvido. Mas como isso acontece? Nas misturas homogêneas, temos dois tipos de componentes. O soluto, que é a substância que é dissolvida, no nosso caso, o sal. E o solvente, que é a substância onde o soluto será dissolvido, neste caso, a água. Podemos chamar o solvente de dispersante, pois ele irá fazer com que as partículas da substância dissolvida, o soluto, fiquem separadas de modo que não possamos mais vê-las, dando a impressão de que elas desaparecem. Podemos misturar substâncias em diferentes estados da matéria. Como vimos no exemplo do sal e da água, a água em estado líquido e o sal em estado sólido. Não existem apenas as misturas em estado líquido. Vamos conferir outros exemplos de soluções em diferentes estados físicos. O bronze, que é uma mistura contendo dois metais, o cobre, em maior quantidade, e um outro metal chamado estânio, em melhor quantidade. Existem também as misturas gasosas, como o ar que nós respiramos, onde sua maior parte é formada por um gás chamado nitrogênio. Mas existem também outros gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Dissolução não é mágica de desaparecimento, e sim pura ciência. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, como o professor Bill Tyson explicou, no caso das misturas homogêneas, o soluto vai conseguir se dissolver no solvente. Geralmente, a gente tem como solvente a água, e ela inclusive é conhecida como solvente universal, porque ela consegue dissolver quase tudo que existe. Então, a gente tem a água, que é o solvente, e a gente tem o soluto, que pode ser a areia, pode ser o sal, pode ser o açúcar, mas como a gente está falando aqui de misturas homogêneas, nesse caso, o soluto só poderia ser o sal ou o açúcar, porque são aqueles que conseguem realmente se dissolver ali na água. Certo? Agora tem uma coisa interessante. Vocês sabem o que é ponto de saturação? Vamos ver aqui agora. Às vezes, a gente faz ali um suco, coloca muito açúcar, e no final a gente vê que fica um tanto de açúcar lá no fundo, e a parte líquida é em cima. Aí vocês me viram dizer que água e açúcar é uma mistura homogênea, porque a água consegue dissolver completamente esse açúcar. Então, por que que às vezes eu consigo ver lá embaixo aquele tanto de açúcar, justamente por causa do ponto de saturação? E o que é isso? O ponto de saturação é a capacidade máxima que aquele solvente tem de dissolver aquele soluto. Quando a gente ultrapassa esse ponto de saturação, aí não adianta. O solvente não consegue dissolver completamente o soluto, e ele vai se acumular ali no fundo. Então, quando a gente vê lá no suco, aquele tanto de açúcar no fundo, quer dizer que você passou a capacidade da água de dissolver aquele açúcar, e por isso ele começou a se acumular no fundo do recipiente. Então, isso é importante que vocês saibam. A água consegue dissolver o açúcar, consegue dissolver o sal, porém, se a gente botar em excesso, a gente vai ultrapassar a capacidade dela de dissolução. E, só para vocês saberem, existem alguns métodos de separação de misturas. Até porque, na natureza, gente, a maior parte das coisas que a gente encontra está na forma de mistura, não estão na forma de substâncias puras na natureza. A maioria das coisas está em forma de mistura, como é o próprio ar. O ar, ele é uma mistura de gases. Então, a gente tem como separar essas misturas? Então, coloquei aqui para vocês esse vídeo, para vocês verem alguns dos métodos de separação de misturas. Tem métodos que só funcionam para misturas homogêneas, tem métodos que só funcionam para misturas heterogêneas, e vocês vão ver um pouquinho disso agora. A maior parte do que observamos e com o que temos contato diariamente é uma mistura, como o corpo humano, os vegetais, os animais, as rochas, o ar, o solo, a água e os alimentos. Vimos na nossa aula anterior que essas misturas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas. E hoje vamos estudar os métodos de separação dessas misturas. Vamos lá, então. As misturas tanto homogêneas como heterogêneas podem ser separadas por meio de determinadas técnicas. No entanto, para cada tipo de mistura é utilizada uma técnica de separação diferente. As misturas heterogêneas podem ser separadas através de cinco técnicas, como filtração, decantação, levigação, ventilação e separação magnética. E agora vamos conhecer melhor cada uma dessas técnicas. A filtração é o método utilizado para separar misturas heterogêneas entre sólido líquido e sólido gás. Ela consiste na utilização de filtros, membranas ou outro material com características que deixam passar algumas substâncias e retém outras. Essa técnica está presente em algumas situações no nosso cotidiano. como no preparo do café, onde o coador retém as partículas sólidas do café e extrai as substâncias solúveis desse pó. Uma outra técnica é a decantação, que é o método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólido líquido e líquido líquido. Essa técnica consiste na separação de substâncias com base na diferença de densidade delas. Em uma mistura de água e solo, por exemplo, as partículas que formam o solo apresentam densidade maior que a água. Por isso, elas se depositam no fundo do recipiente após ficarem certo tempo em repouso. A levigação já é uma técnica utilizada para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. Nela, a água passa pela mistura, separando as substâncias menos densas das mais densas. Quando lavamos o arroz, podemos perceber que o pó que recobre o arroz é arrastado pela água, enquanto o arroz, que é mais denso, permanece no recipiente. A ventilação, assim como a levigação, é o método utilizado para a separação de misturas heterogêneas entre sólidos. A diferença é que, nesse processo, a separação das partículas menos densas ocorre por meio da passagem de uma corrente de ar e não de água. Ao soprar os amendoins, por exemplo, as cascas menos densas são jogadas para fora da mão da pessoa, ficando apenas as sementes. E temos também a separação magnética, que é o método utilizado na separação de misturas heterogêneas entre sólidos, em que um deles tem a propriedade de ser atraído por imãs. Como ocorre nessa imagem, onde a limalha de ferro foi separada do enxofre, já que a limalha é atraída pelo imã. E as misturas homogêneas também podem ser separadas, através da técnica de evaporação, que é o método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólido e líquido. Geralmente, esse processo é utilizado quando se deseja separar a fase sólida da mistura, como o sal da água do mar. Nas salinas, por exemplo, a água do mar é encaminhada para grandes tanques que ficam a céu aberto, em locais que recebem luz solar diretamente durante várias horas. A luz solar e o vento favorecem a ocorrência da evaporação da água, restando nos tanques apenas o sal que estava dissolvido. Nas salinas, então, o sal é removido da água do mar por meio da evaporação. Mas, se ao invés do sal, eu quisesse remover apenas a água, como isso poderia ser feito? Para a separação de misturas homogêneas entre sólido-líquido e líquido-líquido, utilizamos a técnica chamada destilação. Esse processo se baseia na diferença existente entre os pontos de ebulição das substâncias que fazem parte dessa mistura. Essa técnica pode ser utilizada para purificar a água, como podemos ver no exemplo. Primeiro, a mistura água e sal é aquecida em um recipiente. Depois, a substância com menor ponto de ebulição, no caso, a água, evapora primeiro e passa para o condensador. No condensador, o vapor de água se resfria e se condensa, resultando na água líquida e pura. E, por fim, a água líquida é armazenada no recipiente coletor. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula. Viram aí, gente? Esses métodos de separação de misturas estão muito presentes no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se deu conta. Quando a gente está fazendo café, quando a gente faz um suco que fica muita matéria ali, por exemplo, suco de goiaba que fica aquelas sementes ali que a gente precisa separar, a gente está fazendo separação de misturas. O sal que chega até a nossa casa para ser produzido também é por meio da separação de misturas e muitas outras coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. E aí, gente, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Espero que sim. Por hoje é só. Agora vocês vão ter uma atividade para casa, vão ficar com os professores de vocês, aproveitem esse momento para tirarem as dúvidas. E assim, a gente está aqui concluindo o nosso ano leitivo. Primeiro, eu quero dar os parabéns para todo mundo que ficou até aqui com a gente. E muito obrigado por terem continuado, não terem desistido e muito sucesso. Logo mais, a gente vai estar começando um novo ano e tudo de bom para vocês que estão aí. Então, pessoal, até a próxima aula, porque o próximo ano leitivo está vindo aí e a gente vai continuar por aqui. Tchau, tchau.